Olá, eu sou o Necortesi e hoje a Fox quando investiu no Deadpool para o cinema só queria ganhar alguns milhões. Ela só não sabia que o filme teria a maior bilheteria de uma pré-estreia de um filme com classificação etária acima de 17 anos que se tornou a maior estreia da Fox no Brasil, na Rússia, Austrália, Taiwan, Hong Kong e Malásia. E por incrível que possa parecer, o filme mais lucrativo da franquia dos X-Men, se o Logan não passar agora. Com isso definido, hoje vamos falar dos personagens da Marvel que entram, saem e cruzam com o mercenário Tagarela, inimigos e aliados do Deadpool. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, temos vídeos assim quase todo dia. Mas vamos resumir quem é o Deadpool de verdade. Ele foi criado em 1991 pelo Rob Liefeld, o polêmico e revolucionário, aquele cara que desenhava as aberrações anatômicas das histórias em quadrinhos dos anos 90, baseado no personagem da DC, o Exterminador. Em outras palavras, o Slade Wilson. Ele seria mais um cara mau para fazer parte dos vilões dos X-Men. E com essa ideia, o personagem chegou ao Fabian Nicieza. E assim, na cara limpa mesmo que sempre foi, o Rob e o Fabian deram vida a um dos anti-heróis mais queridos da Marvel. Dando o nome desse assassino com superpoderes de Wade Wilson. Na história, ele foi contratado por um cara chamado Tolliver para matar Cable e sua equipe. Mas Deadpool acabou com três facas nas costas e enviado de volta ao seu empregador. Ele ainda era um Wade Wilson meio sério, calculista e muito mais vilão que o Deadpool que conhecemos hoje. Muita gente ainda reclama que ele parecia com um Homem-Aranha com uma personalidade mais do mal. O Deadpool que todos gostam foi escrito pelo lendário Joe Kelly em 1997. O personagem de moralidade ambígua, focado na comédia e na violência. Apesar de não ser um mutante como os X-Men, Wade Wilson recebeu seus poderes graças à Arma X, aquele mesmo programa que criou o Wolverine. Wade se inscreveu voluntariamente no programa porque estava morrendo de câncer. Assim, o procedimento lhe deu o fator de cura do Wolverine. Também curou seu câncer, mas lhe deu uma aparência permanentemente horrível. A nova capacidade fez com que suas células cancerosas permanecessem em um fluxo de cura constante, resultando em sua aparência cicatrizada. Wade ainda ganhou uma instabilidade mental que beira diversas vezes, a loucura. Embora ele tenha falado em diversos momentos nas HQs de sua origem, que podem ser apenas fruto de sua mente. Ele também é conhecido por quebrar a quarta parede. Mas agora, vamos lá, para os aliados e inimigos do Deadpool. Mímica, nascida Vanessa Carl Slyle. No cinema, foi interpretada pela Morena Baccarin. Ela conheceu e se apaixonou pelo Wade antes de sua carreira de heroína, quando ela era uma prostituta e ele era apenas um mercenário. Wilson terminou com ela depois de saber que tinha câncer, como vocês viram no filme. Mais tarde, ela se torna uma mutante super poderosa, com poderes que a fazem mudar de forma. Além de duplicar a aparência de alguém, sua capacidade de imitar as pessoas em um nível celular permite que ela duplique os poderes desta pessoa também. Mesmo que isso requeira contato físico. Primeiro, a personagem aparece metamorfoseada como a Dominó em Os Novos Mutantes 98. Segundo, ela aparece como ela mesma em X-Force 19. No filme, os escritores a deixaram como a donzela em perigo que o Wade precisa salvar. Acredito que no segundo filme ela ainda continuará mais ou menos assim. Mas seria bom uma mudança, né? Francis, o Ajax. Existem dois Ajax no universo Marvel. O Ajax semideus, que apareceu na revista Incrível Hulk 379, e o Francis Freeman, o cara que trabalha para Armas X. E sua principal missão é manter os super soldados experimentais na linha. No filme, ele é o foco principal da vingança do Deadpool. Ajax é uma combinação de modificações genéticas e implantes cibernéticos que dão poderes como super força, super velocidade e uma alta tolerância para a dor. Nos quadrinhos, ele foi aparentemente morto pelo Deadpool, mas retornou anos depois como um serial killer, assassinando os sobreviventes da Armas X. Christine, ou Angel Dust. Angel Dust é uma mutante membro dos Morlocks. Os Morlocks são um grupo de mutantes que se escondem nos esgotos. Seus poderes lhe permitem aumentar sua adrenalina por curtos períodos de tempo, lhe dando força e agilidade. Na versão cinematográfica interpretada pela Gina Carano, ela trabalha com o Ajax para realizar as experiências do programa Armas X. Como resultado, acaba sendo alvo da ira do Deadpool e dos X-Men. Apareceu pela primeira vez na abertura da minissérie Morlocks, em 2002. All Sega. No filme, a casa de All é o refúgio onde o Deadpool vai morar depois de escapar do laboratório da Armas X. Nos quadrinhos, Blind All é uma mulher velha que tem um relacionamento complicado com o Deadpool. Ela é sua colega de quarto, mas também é sua prisioneira. Muito pouco se sabe sobre o seu passado. Deadpool aparentemente poupou sua vida durante o assassinato, mas ele também a torturou muitas vezes ao longo dos anos. Apesar disso, All acredita que Deadpool é um cara que precisa ser perdoado pelos erros que cometeu, e que sempre comete. E ela tem atuado como uma figura materna para ele ao longo dos anos. No filme, eles estão sempre envolvidos em uma guerra constante, para saber quem leva melhor nas piadas. Jack Hammer. Weasel. Weasel é o melhor amigo do Deadpool, e seu parceiro mais próximo. No filme, ele é quem finalmente convence seu amigo deformado a se tornar o vigilante mascarado que todos conhecemos e amamos. Ao longo dos quadrinhos do Deadpool, Weasel também é um gênio que fornece vários materiais de apoio. O cara é hacker, inventor de aparatos tecnológicos, tem um intelecto de gênio e é um grande conhecedor de armas. Ele apareceu pela primeira vez no caso The Circle Chase One, de 1993, e estudou em Midtown High, que para quem não se lembra, é onde também estudaram Peter Parker e a Jessica Jones. E por um certo tempo, nutriu sentimentos por Gwen Stacy. O Colossus. No filme, os X-Men são enviados pelo Wolverine para convencer o Deadpool a se juntar à equipe, e sua luta contra o programa Armas X, nascido Peter Hasputin. Seu poder mutante permite transformá-lo em uma forma metálica flexível, e isso o torna invulnerável e muito mais forte no combate. Ele é bem conhecido por seu relacionamento romântico com a Kit Pride. De origem soviética, vindo de uma família agrícola, o cara ainda é sensível ao ponto de ser um grande artista plástico. A revelação de seu poder veio quando salvou sua irmã de ser atropelada por um trator. É um dos melhores amigos do Wolverine na Mansão Xavier, e um dos personagens mais carismáticos dos X-Men. Sua personalidade pacata acaba para sempre, depois que perde a irmã para o vírus legado, um vírus que matava apenas pessoas com um fator mutante no DNA. Esse evento acabou fazendo-o entrar para a vilania, coisa que não durou muito. Negasonic Teenage Warhead. Aqui no Brasil, ficou um míssil adolescente nega-sônico. O nome foi tirado da canção de mesmo nome da banda Monster Magnet, lançada no álbum Dopes to Infinity, de 1995. Nos quadrinhos da Marvel, a Negasonic Teenage Warhead fez sua primeira aparição na revista New X-Men 115, lançada em 2001, alter ego de Ellie Finister. A personagem tem poderes de telepatia e vidência, que foram aperfeiçoados quando ela fez parte da classe de mutantes da Emma Frost. A personagem fez parte dos X-Men, educando os vilões Clube do Inferno, além do aumento da força e alcance de seu soco e salto, pela habilidade de vibrar e explodir seus próprios átomos e gerar energia extra. Ela é interpretada pela atriz Brianna Hiddelbrand. Deadpool foi seu primeiro trabalho no cinema. Dominó. Quando Deadpool ainda estava em produção, muita gente especulou que esse seria o papel de Morena Bacarim. Dominó estará em Deadpool 2. Por isso, tem esse pequeno espaço pra gente falar dela. Nos quadrinhos, Nina Thurman sobrevive ao experimento do governo, o Armageddon, e ganha a habilidade de manipular a sorte e as probabilidades a seu favor, tornando-se a mercenária Dominó. Além de ter integrado o time da X-Force e dos X-Men, a personagem tem uma longa história de amor com Cable, que também estará na sequência. Cable. Criado em 1986 pelo lendário Chris Claremont, Cable é o filho do Scott Summers, o ciclópe com Madeline Pryor, a clone da Jean Grey. Depois de aparecer Como Beber Nathan Summers em Uncanny X-Men 201, fruto de experimentos do Senhor Sinistro, cujos desdobramentos depois envolveriam o renascimento de Jean Grey, Só em 93, quando Cable já tem sua própria série, a Marvel revela de fato que Nathan é o Cable. Ele é um resultado de teste de laboratório. Tem habilidades mutantes de telepatia e telecinese, que com os anos variam de intensidade de HQ para HQ. Como sua versão adulta foi definida pelo desenhista Rob Liefeld, numa época dos quadrinhos marcadas pelos exageros anatômicos e de arsenal, Cable é mais conhecido por suas armas pesadas e musculatura, formada por membros tecno-orgânicos como o olho esquerdo reluzente, que permite que ele veja mais longe e em espectro infravermelho, e o braço esquerdo todo metálico. Essas partes tecnológicas dão a mutante superforça e resistência. E com elas, o Cable pode também interagir com máquinas. Completa o pacote de poderes, a peça fundamental da identidade do Cable, o dom de viajar no tempo. Séculos no futuro, quando a Terra é governada pelo Apocalipse, e Nathan Summers fica mantido em incubação para preservar sua vida, o mutante é reverenciado pelo clã Ascani como seu salvador, o único capaz de destronar o tirano. Essa suposta profecia é um dos motivos que fazem o Apocalipse atacar Cable e infectá-lo com um vírus tecno-orgânico, que terminaria tomando o seu lado esquerdo do corpo, daí a aparência de ciborgue. A tal missão muito específica de Cable, que o faz viajar pelo tempo até o Egito Antigo, e depois, ao século XX, é impedir que o Apocalipse conquiste o poder. Nos quadrinhos, o Deadpool e ele criam um elo genético e psíquico, quando o Deadpool participa de um teleporte com Cable. Depois disso, sempre que um utiliza o teletransporte, o outro é carregado junto. Nas HQs, Cable e Deadpool dividiram uma série entre 2004 e 2008, que durou 50 edições, e é uma das fases do mercenário mais queridas dos leitores. Nela, Cable e Deadpool viajam pelo tempo, por dimensões paralelas, seja como parceiros ou como antagonistas, e frequentemente um cuida do outro, como quando o bebê Nathan sobra nas mãos do Deadpool, que tem a missão de protegê-lo. E aí, você gostou do vídeo? Se você tiver gostado, já sabe, inscreva-se no canal. Temos vídeos assim quase todo dia, e a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto